Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do que foi proposto na reunião dos presidentes da América do Sul. Estavam presentes 11 dos 12 presidentes da região ali em Brasília. Inclusive, o Maduro estava lá, vocês sabem, o Lula fez questão de levar o ditador de estimação dele e ainda tentar elogiar o cara, um absurdo, mas eu já falei sobre isso no outro vídeo. Agora, o que a gente vai falar nesse vídeo aqui são as propostas do Lula, que meu amigo. É, vai preparando o seu bolso aí, pode dar um jeito de trabalhar mais, porque você vai ter que trabalhar muito para pagar a conta dos países socialistas quebrados da América Latina se o plano do Lula for adiante. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Fisueli por 16 anos, Lula, o Xi Jinpinga do Bananil, volume 3, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só as medidas maravilhosas que o Lula está propondo para resolver o problema da América do Sul. Olha o que ele falou, né? Ele falou que, não que, mais cedo já tinha comentado isso, que ele disse que não pode o Brasil se desenvolver e ficar numa região pobre, não sei o que lá, que tem que a região toda se desenvolver sozinha e coisa e tal. E veja, eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Eu acho que o Brasil, é lógico, é uma liderança na América do Sul, é importante ajudar os países e coisa e tal. O problema é que o que o Lula está propondo não é ajudar os países, não é ajudar a população, não é ajudar a sociedade, é ajudar os governos socialistas da região. O que está acontecendo na América Latina é o que acontece sempre que o socialismo domina, a economia quebra, né? E os países todos estão quebrados justamente por adotarem políticas socialistas. A Argentina, a principal delas, a Venezuela também, mas todos os outros países, num grau maior ou menor, estão com um problema financeiro por conta disso. O Brasil, o Uruguai e o Paraguai, que foram quem conseguiu se safar dessa onda de esquerdismo na América Latina, estão com a economia um pouco mais arrumada. Ah, vale a pena esses países fazerem acordos com os outros países e coisa e tal? Gente, comércio, quanto mais melhor, quanto mais tiver relação comercial entre os países, entre as pessoas na região, melhor. O problema é que não dá pra fazer isso com um governo socialista nesses países. Por quê? Porque esses governos vão sempre pegar esse dinheiro pra eles e no final das contas vão desperdiçar esse dinheiro com o socialismo e não vão fazer nada de útil. Ao contrário, podem fazer coisas prejudiciais, como aumentar o poder do exército deles e isso pode vir a ser uma ameaça para a própria integridade do Brasil, né? Então, um absurdo completo esse papo do Lula de ajudar todo mundo. Por quê? Porque é pra ajudar, não pode ajudar as pessoas? Não, pode. O problema é como? E depois, né? Ele fala como se o Brasil tivesse muito bem de vida. Não, o Brasil tá um pouco melhor do que a América Latina em relação econômica, justamente porque se livrou do PT lá em 2016. Se não fosse isso, tava na mesma merda que o resto da América Latina. E aí, o que que acontece? Ele quer pegar esse pouquinho melhor que o Brasil tá pra dar pros amiguinhos esquerdistas pra manter a esquerda viva na América Latina. Eles já viram que esse é o grande desafio. Ninguém mais quer a esquerda. Por quê? Porque, no final das contas, a economia desaba. Esse pessoal, esse controle centralizado, essa visão de você comandar a economia, sempre falha. E cada vez que esses países vão crescendo mais, tem mais população, uma economia mais dinâmica, mais isso acontece, mais a tentativa de centralizar as coisas acaba em desastre, né? Então, esse é o grande problema da coisa. E olha só quais são as medidas que o Lula tá propondo aqui. Ele fez um discurso e coisa e tal, né? Com esse tom de que temos que ajudar todo mundo. E olha só. E o que ele disse aqui foi basicamente o seguinte, olha só. Ele quer botar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social. É isso daí. Pegar o dinheiro que tem poupado pelo Brasil, principalmente porque a Argentina não tem poupança. Tá quebrada, tá precisando pedir dinheiro emprestado pra todo mundo aí, não tem nada. A Venezuela tá quebrada. Os outros países todos têm sim poupança, mas é alguma coisa pequena. O país que tem poupança de verdade na América Latina é o Brasil. Aí ele quer pegar esse dinheiro, essa reserva brasileira, meu amigo, e torrar pra ajudar o resto da América Latina. Olha que bacana. E a gente, né? Assim, se a gente estivesse muito bem, se a gente estivesse no nível Estados Unidos de desenvolvimento, todo mundo tranquilo, sem pobreza no Brasil nem nada, pô, seria até o caso. Eu acho que países ricos devem mesmo ajudar países mais pobres que estão próximos dele. mas o problema é que a gente não tá tão bem assim. A gente não saiu desse negócio. Ainda temos enormes demandas dentro do Brasil pra atender antes de começar a nos preocupar com demandas fora do Brasil, na América Latina, né? Então, ele quer pegar aqui o Banco de Desenvolvimento da América Latina, Merreca, não tem quase nada, Fundo Financeiro pra Desenvolvimento da Bacia do Parata, praticamente nada, Banco do Sul não tem nada, e o BNDES. O BNDES é quem tem o dinheiro. O último que eles botaram aqui é quem tem a grana, que é o BNDES brasileiro. De novo, o que eles querem fazer? Pegar o seu dinheiro do imposto, o seu dinheiro suado, que o Brasil poupou aí com vários tetos de gastos, limitando o gasto, limitando o tamanho do Estado, e coisa e tal, que é pegar essa grana e distribuir pra galera, pra ajudar todo mundo, né? Olha só o que que quer o Lula com essa coisa aqui. Aprofundar a identidade sul-americana também na área monetária, mediante mecanismo de compensação mais eficiente, e criação de uma unidade de referência comum para comércio. Ou seja, ele quer criar a moeda da América do Sul, né? Ele já tinha falado isso, já falou isso com a Argentina, já falou isso, ou seja, ele quer criar essa moeda comum dos países da América Latina. Não é que, veja, o que ele tá propondo aqui, não é que exista uma, que o Brasil adote essa moeda e a Argentina adote a mesma moeda, não é isso. Além das moedas normais, vai ter a moeda brasileira, a moeda argentina, moeda de não sei mais quem, mas além dessas moedas, haveria uma moeda de referência da América Latina, né? Que é uma besteira isso, porque no final das contas, usar o dólar é muito mais fácil para esse tipo de referência do que criar uma moeda para isso. O fato é, criar essa unidade de referência, no final das contas, vai servir para os países que são mal administrados tirarem dinheiro dos países que são bem administrados. O Brasil não é bem administrado, não, mas comparado com o resto da América Latina, principalmente com a Argentina e Venezuela, a gente está muito melhor, ou seja, isso vai acabar tirando divisa do Brasil para esses outros países, no final das contas. É isso que o Lula quer, né? Aí ele falou aqui sobre implementar iniciativas de convergência regulatória, facilitando trâmites e desburocratizando procedimentos de exportação e importação de bens. Aqui, eu não tenho nada contra isso. Acho que quanto mais comércio tiver, melhor, excelente, não tem problema. Ampliar mecanismos de cooperação de última geração que envolva serviço, comércio eletrônico, política de concorrência, não sei o que ele está falando aqui. Atualizar a carteira de projetos, reforçando multimodalidade e priorizando os de alto impacto para a integração. Ou seja, ele quer fazer projetos nas fronteiras com esses países. E aí, já é uma coisa meio questionável, porque vai variar de projeto para projeto se realmente vale a pena fazer alguma coisa, ou não. A minha visão nesse caso é a seguinte, se vale a pena, se realmente é um negócio que vale a pena, acaba surgindo naturalmente, saindo naturalmente. É uma besteira esse negócio dizer que tem que forçar o projeto de integração porque vai ser melhor e coisa e tal. Não necessariamente. Agora, tem alguns projetos desse tipo que seriam úteis mesmo. Por exemplo, a ferrovia, desculpa, a rodovia que liga o Brasil até o Chile, passando pelo Paraguai, é uma rodovia que já está bem encaminhada, já está a maior parte dela feita. As últimas ligações seria uma coisa extremamente interessante de fazer porque permitiria que o Brasil acessasse a costa do Pacífico, o que pode realmente dar uma vantagem econômica grande. desenvolver ações coordenadas para enfrentamento das mudanças de clima. Não vou nem falar sobre isso. Reativar o Instituto Sul-Americano em governo de saúde para adotar medidas para ampliar a cobertura vacinal, fortalecer o complexo industrial de saúde, etc, etc, etc. Olha só, isso daqui, repara que isso tudo aqui, tudo que ele está falando aqui, é um tema de união da América do Sul e eu vou explicar para você por que ele está querendo ir nesse sentido. lançar discussão sobre constituição de um mercado sul-americano de energia que assegure o suprimento, eficiência e uso dos recursos e coisas e tal, preços justos e sustentabilidade social e ambiental. Ou seja, hoje a gente tem um mercado de energia no Brasil, você tem a rede integrada do Brasil, ele quer integrar as redes da América Latina à do Brasil. A verdade é essa, porque o Brasil tem a maior das redes, então no final das contas o que vai acabar acontecendo é todo mundo se ligando no Brasil e isso é bom. Por um lado, é bom, porque dá mais estabilidade para a América do Sul inteira. Por outro lado, você tem o problema. Os países que começam que não tem uma saúde financeira boa onde falta luz, como por exemplo na Venezuela, em Cuba, Cuba está bem fora disso, mas na Venezuela e em outros países mal administrados, Argentina de vez em quando falta luz por lá também, no final das contas vão acabar sugando isso do Brasil e podem levar até a blackout no Brasil se a rede é unificada quando cai, cai tudo. Enfim, e retomar a cooperação na área de defesa com vistas a dotar a região de maior capacidade de formação e treinamento, intercâmbio e doutrinas e políticas de defesa. Olha só qual que é o problema do que o Lula está querendo fazer aqui. Ele sabe que aqui no Brasil ele não tem futuro político. Ele não vai conseguir se reeleger em 2026. Do jeito que a economia está andando, indo para o buraco muito rápido, ele sabe que ele não consegue se reeleger. Se não tiver impeachment antes, ele não se reelege em 2026. A esquerda no Brasil está com os dias contados aqui. Então ele sabe que a única maneira dele se manter no poder é se ele tiver a força para se manter no poder com a força. E o exército brasileiro não vai embarcar nessa. O exército brasileiro é meio vermelho mesmo. Eu já falei pra vocês, o pessoal lá é meio de esquerda mesmo. Mas eles não são irresponsáveis ao ponto de bancar uma ditadura Lula. Então qual que é a alternativa que o Lula tem aqui? Justamente se garantir com os exércitos dos coleguinhas. E é isso que ele está querendo aqui. Ele está querendo dar dinheiro pra galera, botar o pessoal dependente, financiar essas coisas sul-americanas todas para fortalecer o exército delas e depois fazer olha só, uma cooperação na área militar. Olha que coisa. Ele sabe que, por exemplo, se ele tentar criar a Guarda Nacional imitando o que fez o Hugo Chávez lá na Venezuela, não vai passar no Congresso brasileiro. Não vão deixar passar. Mas, se ele tiver exércitos na fronteira do Brasil com os paisecos do lado todo prontos pra entrar no Brasil e proteger a democracia do Brasil, que é o que ele vai dizer no caso, olha só que coisa. Aí, nesse caso, ele consegue se perpetuar no poder. É essa a luta do Lula. Isso daqui é o principal projeto e é contra isso que a gente tem que lutar com todas as forças. A parte da economia que o pessoal está preocupado porque a economia está desandando, o Brasil vai dar merda. Cara, isso daí, meu amigo, eu lamento informar pra vocês, isso já era. Isso daí já foi. Nós vamos passar quatro anos de aperto aqui no Brasil na merda completa. Imposto vai subir, os preços vão subir, a inflação vai ser alta, mais quatro anos a gente sobrevive. Já sobrevivemos a dois governos do Lula e um da Dilma. A gente sobrevive a isso. Vamos sair do outro lado, a gente reconstrói tudo lá depois. O grande risco que a gente corre é esse projeto de integração do Lula aqui. é isso que o Congresso tem que ficar de olho pra não deixar passar mais nenhum pentelho dessa história aqui do Lula. E você pode ver que até entre a América Latina o pessoal criticou muito o Lula, principalmente pela fala dele com relação a Maduro. Mesmo porque a Calipol, que é o presidente do Uruguai, o Uruguai é dos países que estão com a economia arrumada aqui na América Latina. Ele também não quer se fuder nessa pra ajudar a Venezuela e coisa e tal. Outro que está bem também, o Boric. O Boric é de esquerda, mas o Boric também vê o problema dessa esquerda. O Boric, aliás, ganhou lá no Chile justamente porque fez uma campanha se distanciando dessa esquerda velha guarda da América Latina. Esse pessoal que acha que Fidel Castro foi o máximo. O Lula, pro Lula, o herói da vida do Lula é o Fidel Castro. Ainda é aquele negócio do jovem revolucionário e coisa e tal que quebrou Cuba completamente, destruiu Cuba completamente, mas ainda é na cabeça desse pessoal e dessa velharada comunista brasileira toda, ainda é o grande herói desse pessoal esse tipo de coisa. O Boric, muito certo, se afastou desse tipo de coisa. Ele está também fora desses acordos que o Lula está querendo fazer. Enfim, é isso. Isso daqui é o grande problema que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? se o Lula conseguir avançar com esses projetos aqui, aí, meu amigo, a saída vai ser o aeroporto e tem que sair rápido, porque depois que começa a sair todo mundo, a primeira coisa que esses países fazem é proibir você de sair. Tomem cuidado com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.